E aí e é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui é o canal Fute FIFA hoje vamos fazer aí pessoal login melhoria de login diário dos potes tá lembrando que é importante você fazer esse de mim todos os dias tá ele se renova aí sempre às 14 horas então vamos lá fazer o nosso aí vamos ganhar hoje um pacotinho de dois jogadores 81 ou mais tá de overall então você só vai colocar apenas uma cartinha aqui que eu verão eu verão mais baixo aí né não colocar não negociável a gente envia aqui já tá gente vamos cumprir aí lembrando que no final aí quando você finalizar todos tá esse DME você vai ganhar aí pessoal um pacote é com jogador contendo potes aí tá então vale bastante a pena tá gente a gente tá fazendo isso aí todos os dias tá vou mostrar aqui para vocês antes que a gente foi cumprir aqui o dia de hoje né tá aqui na aba objetivos tá lá na abas na aba Marcos tá dentro na aba Marcos aqui a gente concluiu hoje o quinto dia né hoje a gente vamos ganhar a caixinha do castelano tá gente é os demais vai ser daqui fazendo mais oito né fazendo mais três aí tem um pacote de oito jogadores lá com desliga também aí no final pacote jogador do potes ali conforme você finalizar os 22 de mesa aí tá termina dentro de 23 dias normalmente aí tem dado alguns a mais aí para quem perdeu tá então compensa não pegar que a caixinha primeiro do castelano se ela não servir para nada a gente utilizar ela para fazer algum DM né alguma coisa assim para usar também como forragem né então vou pegar a caixinha do castelano aí e é isso hoje mais uma cartinha aqui gratuito né forragem ou tá para utilizar fazer os desafios também né vamos dar uma olhada na caixinha dela a caixinha ele tem um metro 78 alta para o ataque alta também para defesa perna boa dele a direita 53 perna ruim de chute bem bacanas 5 né a característica ele pode ser usado como segundo atacante o atacante mesmo tem um ritmo bacana de 90 são 90 pique 90 finalização 93 posicionamento de ataque 96 96 finalização posto de chute 93 chute longe 91 vôlei volei 86 e o pênalti 85 a 88 uma visão de 91 cruzamento 79 cobrante falta de dois passo curto 90 lançamento 89 a curva 91 quando são 91 agilidade 89 equilíbrio 89 bacana também reação 93 controle de bola 91 quando são 90 e a frieza 95 tá bem bom hein e fez ali o melhor dele eu cabecei que a 90 né físico 87 impulsão de 85 pôlego bacana de 91 força 85 combatividade de 5 característica perula chute de trivela e derivador técnico tá gente tá então essa cartinha aí do castelando que dá para você utilizar aí para fazer os objetivos tá e agora vamos lá pessoal abrir o pacote lá de dois jogadores né que vem aqui junto também tá e só seja bem-vindo já deixa aquele like aí para nos ajudar para crescer o canal e vamos lá então abrir o pacotinho aqui para cima ali de dois jogadores 81 ou mais uma perfeita e fui vamos ver o que que vem a minha bacana espanhol o zagueiro veio ao torres é isso 83 é bacana porque normalmente utiliza bastante a cartinha de 83 é de overall e é isso pessoal valeu até o próximo vídeo estamos juntos